Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem me fala é Gabriel Ficolino e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o Projeto Cavaleiro e eu tenho uma pequena nova etade O que aconteceu? Hoje teve um evento de bosses na clareira E aí o GM, o YouTube, logou e conjurou alguns bosses E também entrou o Master GM e ele conjurou dois bosses chamado Rei E nesse boss tem chance de você pegar tickets, entre outras coisas E tem chance também de você pegar pacotes de montarias diversas Ele conjurou dois, eu já sabia onde dropava o pacote de montarias diversas Fui lá para o local e fiquei clicando igual um maluco em cima do pacote Peguei o primeiro e logo em seguida eu peguei o segundo E com isso a gente fica suave de montaria Porque a gente vai ter tudo e mais um pouco Então pegamos aqui Bonitão Eu não vou abrir o outro pacote Porque eu não tenho espaço Então a gente vai usar o restante que está aqui para o estábulo Eu sempre uso a mesma montaria Vou botar aqui para a gente ver Eu sempre uso essa montaria aqui Eu acho ela muito foda Porém, essa aqui também é muito maneira Eu nunca usei ela, mas eu acho ela muito maneira Aí tem essa aqui que eu acho horrível Que é esse cavalo ridículo aqui E o Beuzebú, que eu acho muito foda Muito foda Porém, eu imagino que ele cause muito lag Ele causa muito lag Então eu vou seguir das coisas que eu realmente gosto Que é esse Para mim ele é muito foda, esse dragão Muito foda mesmo Então eu vou estar utilizando ele Sabendo disso, eu vou aqui no estábulo E vou estar aguardando as outras Entendeu? Guardar aqui E aqui Então Vamos ordenar aqui Então bonitão 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 A gente está com um pouco mais de ataque do que poderia ser Porque a gente está com alguém que passou a fazer um book E eu também peguei um ticket aqui de sorteio Já que eu foquei em pegar a montaria Eu quase não me preocupei Então vamos aqui Vou dar outro tipo de sorteio Eu queria muito pegar uma Pandora Lógico E aí o Char já ia começar Muito bolado Mas acho que se quiser qualquer coisa daqui Qualquer coisa mesmo E para mim já estou satisfeito E eu peguei a Pandora Moleque Eu peguei a Pandora Ai caralho Eu peguei a Pandora Meu irmão Peguei a Pandora E papai do céu Olha Pegamos Nossa Eu nem acredito que eu peguei a Pandora Vou até usar com quatro Nossa senhora Peguei a Pandora Meu irmão Não me acredito Peguei a Pandora Moleque E pronto Então aí Um boladão Isso aqui é o que? Um cacau Um cacau de HP E já começamos assim Boladaço Sem gastar um puto É mole? É mole? É mole? É mole? É mole de brincadeira Você é louco? Ó Bom, agora O que acontece? É Eu queria mais mostrar isso mesmo Tá? Eu não Não tenho muitas ambições não Entre os bosses Que saíram Eu peguei esse negocinho aqui É o traje do Brasil De 15 dias A gente vai estar usando ele Porque ele é um Ele é mais simplesinho Porém Ele vai quebrar um galho Aqui Pronto Aqui Mas o ideal mesmo Era comprar um traje de gama Vamos ver aqui Compro Traje Gama Bem Vamos ver a gente Comprar um traje de gama Hum Deixa eu ver Que mais que eu peguei Que eu posso estar mostrando pra vocês Acho que foi mais isso mesmo Né? Teve ruim Muita coisa não Então assim De especial Lógico Teve isso Mas no geral O restante não teve Mais nada Que eu posso falar assim Caraca Que foda Não teve Foi só isso mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Então eu não teria Então eu não teria muita coisa Pra fazer mesmo Mas sabendo disso Vamos ver o seguinte Tá aqui no L1 Vamos dar uma olhada Na roda Abrindo um brinquedo E aqui Trim Ótimo Até começando Um Desenvolvimento Eage Um Pode nos Dois AJ Após Um Cagには Uma Dois É legal Má é só isso mesmo nada mais do que nada mais do que nada mais do que isso agora eu vou fazer acho que vou fazer os itens para fazer umas paisagens também de repente a gente dá uma adiantada e é isso, bom gente, obrigado por assistir o vídeo até aqui eu queria só mostrar essa surpresa mesmo para vocês, a gente deu uma puta sorte ainda de pegar a Pandora ficou muito legal, fiquei muito feliz com isso, foi um evento bom, vou começar a participar mais das lives para participar desses eventos e bom gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui não se esqueçam de se inscrever no canal, lembrando que a gente tem sorteio para 700, 800, 900 e 1 mil inscritos lembrando que a gente chegar a mil inscritos, tem sorteio de conta de 14kk de ataque, ok? e clique por dentro aí do canal e é, toda semana tem vídeo, tá ok? segunda, quarta e sexta às 18 horas, fiquem ligados, muito obrigado por assistirem, valeu, galera, partiu, fui!